Gente, sério, eu vou andando pela cidade, eu não canso de achar tudo muito lindo. Você olha pra cá, ó, tem os canais e olha o tanto de bicicleta na rua, que eu tinha falado pra vocês, que aqui é uma cidade que tem mais bicicleta do que carro. Ai, dá uma olhada pra caramba. E os prédiozinhos aqui é muito engraçado, porque eles são todos meio tortos, as casinhas, tudo meio torto, por causa, por ter sido construído, né, perto dos canais. Legal, né, mas é muito bonito, ó. A mistura da arquitetura com o verde, com a água, sabe, natureza, bem bonito. A gente chegou aqui na Museum Square, né, Praça dos Museus. Deixa eu falar uma coisa muito legal pra vocês aqui, que eu achei super interessante. Aqui nesse mês, é o mês do orgulho gay. Aí a gente passou numa, parou aqui na praça, tá vendo que tem um monte de bandeira? Dos dois lados aqui, ó, a bandeira de todos os países. É um projeto que chama 71 to go. E aí, tem escrito aqui embaixo de cada bandeira, a pena por você ser homossexual em cada um desses países. Olha que loucura, vou mostrar pra vocês aqui. Olha aqui, ó, Paquistão, pena de morte. Olha que loucura, gente. Aí tem ali, ó, Oman, três anos de prisão. Gente, que loucura. Aqui, ó, Nigéria. Pena de morte. Olha, daí tem aqui, ó, Namíbia, indeterminado. Aí, Mianmar, dez anos de prisão. Olha que loucura. Daí a gente tem aqui, ó, Marrocos. Três anos. As bandeiras de cada um dos lugares. E aí eu parei aqui na placa, pra poder ler pra vocês aqui, ó, o que tá escrito nela. É um projeto, tá vendo, que eles estão tentando diminuir essas penas ao redor do mundo. São 71 países diferentes. De 71, 11 deles, a pena é de morte. Tá vendo, tá, nessa parte em branco aqui. A pena é de morte. Ser homossexual. Que maluquice, né, gente? Daí eles estão tentando projeto pra ver se conseguem diminuir essas penalidades ao redor do mundo. Mesmo o Brasil não sendo lá o país de primeiro mundo, ainda, fico feliz de saber que o nosso país não tá aqui. Não tem o Brasil nessa listagem aqui de ser um crime, ser homossexual. Nossa, é até estranho pensar isso, né, como é, sei lá, um pensamento antigo. Principalmente pra gente que tá num lugar que já virou... É uma coisa que não precisa, sabe, não precisa dessa punição. Porque é normal, é comum. Que loucura, né?